e não, você falou de dinheiro, que você não era sustentada por ninguém e tal, e eu vi também que tenha, eu escutei não foi o que estava falando, era, ah, que o imóvel mais caro é só meu, é da Luciana Gimenez é, adorei isso, é isso mesmo, eu falei então, na realidade, vou pegar um pouco do mel dela hoje, né, vou colar em mim, eu quero vender inclusive, se alguém quiser comprar, na realidade não, é menos, é menos, mas aí é uma coisa meio, falar de private mas o apartamento não é um apartamento, são dois na realidade, são dois apartamentos, é um que é meu, e o outro que é do Marcelo, então são dois apartamentos, e o valor as pessoas viajam um pouco, não é bem esse valor mas a gente não vai ficar retrucando isso na internet, né entendi, e depois de vendido, também tem que repartir, não é isso? são dois apartamentos, então ah, se for vendido separado, então ok, é tudo junto mas separado, né, então a gente está querendo vender, mas as pessoas viajam um pouco no preço, adoram aumentar, nossa, eu até queria né, mas não é, se fosse isso amiga, eu já estava lá em Hollywood mas aí é bom que deram uma valorizada acho bom né, então Tchau.